Música Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano no primeiro semestre de 2017. Os 27 integrantes do Conselho Universitário da Unifra tomaram posse no dia 27 de junho, há quase um mês. O Consum é o órgão máximo consultivo e também deliberativo do Centro Universitário Franciscano. O Consum é composto por 27 integrantes. Eles estão divididos por setores representativos. O grupo da reitoria é composto pela reitora da Unifra, irmã Irani Rupulo, que é a presidente do Conselho. Também fazem parte a pró-reitora de administração, irmã Inaciro Pederiva, Vanilde Bisonim, pró-reitora de graduação e a pró-reitora substituta de pós-graduação, pesquisa e extensão, Patrícia Gomes. É um órgão, enfim, um fórum institucional de discussão. Ele é normativo, reflexivo, mas sobretudo assim direcionador de toda a política institucional, em termos das próprias políticas, da legislação e das normas que regem toda a organização universitária. Integram ainda o Conselho duas representantes da Mantenedora Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, Escalifra, Zona Norte. A irmã Dirce Bax representa os coordenadores de cursos Estricto Senso. Duas professoras representam os demais coordenadores dos cursos de graduação da área das Ciências da Saúde. A área das Humanas também está representada por dois coordenadores, bem como os representantes dos cursos de graduação das Ciências Sociais e das Ciências Tecnológicas. Os funcionários e técnicos administrativos também fazem parte do Conselho. Eu pretendo, a partir daquilo que a gente trabalhar nas sessões, as propostas levantadas, aquilo que a gente concluir e entender que é positivo e votar, acabar levando isso também para a comunidade acadêmica, os técnicos administrativos e tentar levar o máximo de coisas que são apresentadas aqui. A composição do Consum tem ainda quatro representantes dos professores, um de cada área do conhecimento, Ciências da Saúde, Humanas, Sociais e Tecnológicas. Os alunos dos mestrados também têm representatividade, assim como os estudantes da graduação, que também ocupam uma cadeira para cada área do conhecimento. O interesse é participar das principais atividades que a instituição tem no decorrer do ano, como vestibular, como plano educacional. A lista com os 27 conselheiros tem ainda uma representante da sociedade civil organizada. Os membros integram o Conselho pelo período de um ano, quando seis reuniões são realizadas. O mestrado em Saúde Materno Infantil do Centro Universitário Franciscano formou a primeira turma de alunos. O fim de dois anos de pesquisas e de muitas descobertas agora dá lugar ao início de novas oportunidades. Um a um, os diplomas estampavam o verde de uma esperança renovada para quem ultrapassou a barreira da graduação. Na vida da Amália, uma surpresa que começou ainda quando ela trouxe o filho para receber orientações nutricionais. E aí me falaram que ia ter o mestrado profissional. Eu, na ocasião, nem sabia o que era o mestrado profissional. Então, fui vir conhecer ainda mais a Finco. E aí eu liguei porque não estava nem definido ainda, né? A Secretaria da Unifra sabia se ia ter ou não, tinha que aguardar. Aí eu fiquei ligando, 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 até que deu certo. A Roselaine alimentava o desejo de aprender mais, depois de concluir a faculdade de enfermagem e já atuar na maternidade de um hospital. Porque tu está numa ascensão, né? De buscar a graduação, de buscar uma especialização. As histórias da Roselaine e da Amália são duas, entre as 20 que poderíamos contar sobre todos os alunos que conseguiram trabalhar, estudar e se formar na primeira turma do mestrado em saúde materno-infantil do Centro Universitário Franciscano. A solenidade, que marcou o encerramento de 23 meses de atividades, um antes do prazo previsto, ocorreu no Salão de Atos do Prédio 16, sob forte emoção de familiares e dos próprios alunos. Uma turma que, pela sua liderança, fez grandes transformações nos cenários de prática e que, com certeza, contribuíram para a gente terminar no prazo, hoje estabelecido pela CAPES, menos de 24 meses, e a gente conseguiu isso, né? Então, uma turma que assumiu, de forma muito responsável, com a coordenação, com os professores, todo este processo acadêmico, né? De construção e transformação. Enfermeiras, médicos, dentistas e fisioterapeutas que se capacitaram no período podem agora produzir, desenvolver e implantar boas práticas de saúde por meio das condições da gestação, do parto, do nascimento e do desenvolvimento infantil. O aluno, ele teria que observar o seu campo de prática, analisar as dificuldades e as fragilidades, desenvolver um produto que possa modificar as suas práticas. Ele nasceu uma novidade para a gente e para os alunos, né? Porque começamos juntos na primeira turma. Então, esse momento é de celebração mesmo, da evolução desses alunos durante o curso, da evolução, inclusive, dos professores, né? Durante toda essa trajetória das dificuldades, dos ganhos que nós tivemos, do aprendizado, acho que os dois saíram ganhando, assim, e tiveram uma evolução muito legal. O mestrado em saúde materno-infantil do Centro Universitário Franciscano foi criado em julho de 2015. Ele tem duração de quatro semestres e torna o profissional um mestre em saúde materno-infantil. Atualmente, outras duas turmas desenvolvem as atividades. Com certeza nos qualificando para o processo de universidade agora, né? E nós, por sua vez, já estamos pensando também no doutorado, que com certeza vai nos alavancar mais ainda na questão da pesquisa, na qualificação do ensino e na transformação dos nossos cenários de prática, que é o que a gente quer pelo mestrado profissional. E que serão novos desafios para a Roselaine, para a Amália e para outros profissionais que puderam fazer um brinde ao conhecimento na noite de 30 de junho de 2017. A gente passou esses 23 meses, assim, convivendo, todos, assim, trocando ansiedades, né? Às vezes, um pouco, um colega um pouco mais, um pouco menos. Então, um foi dando apoio para o outro. Os orientadores foram também excelentes. É uma conquista. E você acredita que você tem potencial para. Pode estudar, pode vir a crescer. Sempre a gente pode estar aprendendo. Olá pessoal, programa Coma Bem, com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhem. Sempre, às quintas-feiras, um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. E aguardamos vocês. Um abraço. O ensino superior na atualidade em Portugal foi o tema da primeira conferência do 21º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Duas professoras da Universidade de Lisboa estiveram no Salão de Atos do Conjunto 1 da Unifra. O que o ensino superior em Portugal, na atualidade, tem de diferente do ensino no Brasil? Para falar sobre o tema, a primeira conferência do CEP recebeu as professoras Nélia Maria Pontes Amado e Suzana Paula Graça Carreira, da Universidade de Lisboa. Elas vão ser uma maior internacionalização. Nós estamos a caminho dessa internacionalização. Então, a importância dos professores estrangeiros em nós fazermos intercâmbios exatamente para fomentar nos nossos programas de pós-graduação da Unifra o processo de internacionalização que é fundamental nos anos atuais. Nélia Maria Pontes Amado é professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, com participação em mais de 50 júris de doutorado, mestrado, cursos de formação avançada e avaliação de professores em universidades portuguesas e brasileiras. Ela falou sobre a importância de se discutir a internacionalização do ensino superior em eventos como o CEP. É fundamental que os estudantes saiam das suas universidades e procurem outras culturas, outras experiências, porque isso é fundamental para o enriquecimento e para o crescimento dos alunos. Não é por acaso que hoje todas as universidades têm um gabinete de relações internacionais e que em várias universidades encontramos estudantes de muitos países, 50 ou mais países. Isso é fundamental para o enriquecimento de todos e para o conhecimento em geral e também para a pesquisa que se faz em todo o mundo. Suzana Paula Graça Carreira também é professora da Faculdade de Ciências da Universidade do Algarve e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. PHD em Educação, ela reforçou a necessidade de se discutir o atual modelo das escolas brasileiras, a organização do ensino e formação dos jovens e, sobretudo, os investimentos na formação de professores. Especialmente o professor dos anos de escolaridade, que vão desde os anos iniciais até o ensino médio, é um professor que está muito desprotegido. Eu creio que é um profissional cuja profissão não está devidamente regulamentada, não está devidamente estruturada, não está devidamente consagrada, enquanto uma carreira profissional comparável à de um juiz ou à de um médico ou de qualquer outro profissional altamente qualificado. Nesse sentido, nós encontramos uma diferença abismal, por exemplo, dentro do que acontece em Portugal e diria que em muitos outros países do mundo e em particular da Europa e aquilo que acontece no Brasil. Eu acho que o Brasil vai precisar muito de repensar o que é que é ser professor e como é que nós podemos valorizar o estatuto do professor, conferindo-lhe mais solidez na sua carreira. Durante duas horas, elas compartilharam com professores, pesquisadores e estudantes as experiências e resultados do ensino superior em Portugal. Abre outro leque para outras realidades e nós, como futuros professores, formandos da Unifra, a gente precisa ver muitas coisas, como é que eu vou te dizer, muitas coisas para nós, para nós levar para os alunos para dentro de uma sala de aula, entendeu? Uma outra realidade, uma outra vivência, um outro mundo. Essa foi a primeira conferência do CEP que esse ano tem como tema central a humanização e tecnologia, as fronteiras do futuro. A tecnologia é criada pelo ser humano e é uma maravilha. Facilita e contribui enormemente para a solução de qualidade de vida, problemas, trabalho, atividades, lazer, tudo. Ao mesmo tempo que a tecnologia favorece o ser humano, o ser humano precisa ter o controle da tecnologia. Então é importante isso, que ao mesmo tempo essa interação não desumanize, quer dizer, não impeça os relacionamentos, as decisões, enfim, o comando daquilo que é a qualidade do humano sobre a tecnologia. O Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão é uma das principais atividades anuais do Centro Universitário Franciscano. As próximas conferências serão nos meses de agosto e setembro, além da conferência de abertura em outubro. As inscrições para participar do CEP, que será realizado entre os dias 4 e 6 de outubro, já estão abertas e podem ser feitas no site unifra.br até o dia 27 de setembro. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho só, solo, autoral e está afim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. As tendências para o outono-inverno 2018 foram apresentadas por acadêmicos da Unifra, no Pensa Moda. O evento teve organização do curso de Tecnologia em Design de Moda, do Centro Universitário Franciscano. A moda pode até ser restritiva sob o ponto de vista econômico, mas quando ela dá vida à passarela, jamais dispensa olhares de quem lhe admira e até percebe o quanto ela influencia a sociedade. Fantástico! Fiquei surpresa com as novidades que trouxeram. Ficou bem legal, bem bonito, tudo show, maravilhoso. Mas para deixar assim a crítica de quem analisa as produções, a moda exige um trabalho intenso. Estar atualizado e abusar da criatividade é uma lição que também se aprende na faculdade. As duas características são propostas constantes no curso de Tecnologia em Design de Moda da Unifra, que pelo segundo ano consecutivo criou o Pensa Moda. O evento anuncia tendências das próximas estações por meio de uma atividade disciplinar, onde os acadêmicos levam as próprias criações para desfilar em um shopping de Santa Maria. O nervosismo sempre bate, mas depois que está tudo pronto, depois que acontece toda aquela correria, a gente fica tranquilo. Porque a gente só apresentou até agora na Unifra, né? Daí é muito diferente, é legal, vai ter mais público para ver o que a gente faz mesmo. A Milena está no terceiro semestre e levou para a passarela dois looks femininos, que ela criou no Laboratório de Modelagem Avançada. O Bruno é colega dela e escolheu a moda masculina para o evento. A proposta foi a gente fazer outono e inverno de 2018. Como nossas roupas são público, nosso público-alvo é o pessoal da rua mesmo, a gente procurou sempre focar no que vai ser tendência para eles poderem estar ligados já para poder comprar as peças para vender nas suas lojas. As obras de Iberê Camargo foram utilizadas como tema desta edição do Pensa Moda. O artista plástico nasceu na cidade de Restinga Seca e estudou em Santa Maria. Eu peguei duas obras dele, que foram... e daí eu peguei as linhas geométricas e tal e inseri num bordado. A gente pegou referências da arte dele para inserir nas tendências, daí foi fácil. O Pensa Moda é um evento que ficou institucionalizado no nosso curso de Design de Moda e ele está trabalhando cada vez mais para unir a academia e o mercado. Para que o lojista, ele possa usar esse material como um suporte para programar suas compras. A academia trazendo um serviço, um suporte para o mercado. Foi uma iniciativa dos alunos que faziam a disciplina de modelagem no ano passado com a professora Luana Martins. Ficou a primeira edição, a segunda edição está aí com toda a motivação, com todo o empenho e parece que veio para ficar. Esta parece ser a vontade do público também, que não economizou cliques nem mesmo elogios. Não é o primeiro que eu assisto, mas essa vez assim eu fiquei muito surpresa pela qualidade do trabalho deles. Eu acho legal os alunos começarem desde cedo já com isso. Achei muito linda essa iniciativa da Unifra, de mostrar todo o trabalho que é realizado aqui em Santa Maria, que a gente é um grande polo de moda. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais!